A CIDADE NO BRASIL 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 esta área de estudos no sistema, quer de ensino, quer de investigação. A nossa equipa tem estes belos representantes, tanto eu como coordenadora, a Mónica López como co-coordenadora, a Cristina Vieira, como membro da equipa, assim como a Rosa Monteiro, o Cainan Santos, a Moniz Martínez e o António Fancic. Portanto, somos uma equipa de sete pessoas que têm trabalhado arduamente para vos trazer agora já alguns resultados. Enfim, o enquadramento, eu não vou perder muito tempo com este slide, porque no fundo o enquadramento já foi aqui feito nas sessões anteriores. Em termos de o que é que significa para a nossa área de estudos trabalharmos numa universidade dominada pelo neoliberalismo e ideológicas performativas. O facto de trabalharmos com uma área interdisciplinar e o que é que isso significa, em termos de facilidade de trabalho interdepartamental nas instituições, etc., o facto de não haver um reconhecimento formal desta área e, no fundo, continuarmos a concluir para as disciplinas convencionais, quando procuramos investigar a minha perspectiva de género. As questões que têm vindo sempre a ser discutidas sobre devemos, deve a institucionalização ser, sobretudo, a criação de instituições autónomas, de carreiras autónomas nesta área. Devo dizer que, por exemplo, em Lisboa, na Universidade de Lisboa, já há uma formalização da existência desta área de estudos para integrar carreiras, o que quer dizer que as pessoas podem ser ou até pedráticas ou professores associados ou auxiliados, etc., nesta área de estudos o que é de salientar e que seria bom que, de facto, isso fosse disseminado também nas outras instituições do ensino superior, versus, depois, uma estratégia de mainstreaming que passaria um bocadinho por aquilo que eu chamei das enxerotias, que agora, se querem-se passar para um nível mais rizomático, propriamente, do que apenas arbólico, nos ramos, mas que, de facto, fosse integrado numa rede rizomática em que houvesse investimento específico, mas integrado, digamos, nas outras instituições. Nós sabemos que, uma via ou outra, tem os seus riscos. A autonomia, por um lado, facilita, promove um desenvolvimento, condições de desenvolvimento muito mais sustentáveis e mais sistemáticos. Por outro lado, há sempre o tal risco de gatização, portanto, de ficar em uma área de estudos acantonada, a funcionar, digamos, em uma lógica fechada, que acaba por não contaminar, no fundo, a produção científica e a ciência que é produzida. E, por outro lado, há sempre o tal risco de matemática, que, como nós sabemos, tem havido muitas, enfim, como também foi salientado na sessão anterior, não há, às vezes, até o termo de estudos feministas, parece que se dá a ideia de que há alguma unanimidade sobre o que é que é ser feminista, mas não há unanimidade absolutamente nenhuma. Portanto, a contestação, até do conceito de género, a contestação que é trazida por muitos outros desenvolvimentos recentes do LGBTIQIA+, ou dos estudos trans, ou dos estudos queer, etc. Bem, sabemos, mas também, é verdade que, também, como eu sublinhei há pouco, não há terreno científico em que não haja dissenção e que não haja contestação e nós sabemos que muitas vezes identificamos o problema e até temos, aliás, vocês veem, por exemplo, nesta estratégia dos planos para a igualdade, vemos grande consenso em termos dos diagnósticos, mas, depois, como é que as soluções são encontradas para ultrapassar as fragilidades encontradas nos diagnósticos é mais difícil. Bom, em termos de metodologia, temos análise de conteúdo de fontes documentais, temos que ter muita pesquisa nos websites das instituições, análises combinadas de conteúdo dos Currícula, era aquilo que eu há bocadinho referia, não apenas contar que ali aquela disciplina tem, na palavra gênero, ou sexo, ou mulher, ou homem, etc., mas perceber, de facto, que, pois, que integração é que isso é feito, ao nível dos conteúdos, ao nível, até, das bibliografias que são recomendadas nessa unidade curricular, temos também entrevistas focalizadas, individuais e coletivas com informantes-chave, académicos, académicas, membros das associações científicas, decisores das políticas públicas nesta área, docentes, atuais e estudantes discutidos sobre as mulheres de género e feministas. Acho que uma particularidade interessante também do nosso projeto é tentar perceber que impacto é que teve das suas vidas profissionais e pessoais o facto de se ter passado por um ensino que integra as questões do género. Ainda vamos fazer um questionário eletrónico para docentes, que ainda não, que vai incidir sobre o ensino, sobretudo sobre práticas pedagógicas, portanto, não se esqueçam que realmente o nosso trabalho é, o nosso projeto procura entrar, de facto, no ensino, nas instituições no ensino que é praticado. E ainda devemos fazer um inquérito délfico com especialistas, provavelmente alguns de vocês vão ser chamados ou chamados a colaborairem com nós com este inquérito délfico. Como vocês sabem, é um inquérito délfico que é um bom instrumento para definição de políticas, etc., e perceber como é que as pessoas perspectivam o futuro, etc. Os websites do projeto são um website que já está disponível e que eu vos vou convidar para visitarem. Comunicações, publicações, seminários e conferências e dois outputs específicos, que é um banco de sílabas, portanto, de programas de cadeiras, que vão ficar disponíveis num portal específico. Nós já temos este levantamento feito, neste momento já temos, já coligimos, 200 e tal, programas de cadeiras que recolhemos de todas as instituições nacionais, e agora vamos perguntar às pessoas se elas se importam que a gente se disponibilize e torta. Aquilo é público, não é? Isto só trabalhámos com informação pública. Mas as pessoas podem dizer assim, ah, mas isso já é tão capacidade, eu se calhar podia pegar algumas alterações. Bem, vamos ver como é que vamos trabalhar nisso. Neste momento eles estão prontos para integrarem um conjunto, um banco, que chamamos, que pode ajudar até quem está a encetar agora as suas práticas. E depois um manual de ensino de ciência psicológica. Temos que fazer um dia para ver como é que estas problemáticas podem ser inseridas nas práticas psicológicas de maneira mais eficiente. E pronto, fica de facto o convite para visitarem o website do projeto, onde vocês podem encontrar a descrição do projeto, da equipa, das atividades, dos recursos que vamos disponibilizando e também os contatos. Aliás, eu desafiava-nos a escreverem-nos com questões, etc, com este endereço. E fico por aqui, vou passar a palavra sem memória aos meus colegas. Portanto, vamos começar com a apresentação feita pela Mónica Lopes, coordenadora do projeto. Bem, boa tarde a todas e a todos, mais uma vez. Então, cumpro-me a mim a tarefa de dizer uma primeira apresentação de que é necessariamente preliminar dos resultados relativos ao primeiro eixo analítico sobre a integração do estudo sobre mulheres género e feminista nos currículas das instituições do ensino superior em Portugal. Trata-se, como disse, de uma análise ainda preliminar, sobretudo e essencialmente de caráter ainda é extensivo com o decorrer do estudo. E à medida que formos desenvolvendo, aprofundando as metodologias, nomeadamente as qualitativas que temos previstas para desenvolver, computaremos a análise com outras perspectivas certamente mais ditas e que darão nuance a este mapeamento, que pretende caracterizar a oferta da integração dos estudos de género na oferta formativa dos vários ciclos e áreas de estudo do ensino superior em português, seja público, privado, politécnico e universitário. A discussão sobre a integração dos estudos de género inscreve-nos nos debates mais amplos sobre os processos de institucionalização dos estudos de género, nomeadamente a literatura produzida sobre padrões e perfis de institucionalização deste campo de estudos e sobre os fatores que os têm modelado e influenciado. O modelado muito presente no feminismo académico e central para o estado da arte dos estudos de género respeita a prioridade de autonomia e integração que questiona se a investigação feminista deve procurar influenciar a academia a partir das disciplinas convencionais, constituindo-se como inter, intra ou transdisciplina ou como subdisciplina das disciplinas tradicionais ou estabelecer-se como uma disciplina separada de direitos próprios e com base em teorias e métodos interdisciplinares. Como muito bem notámos na sessão anterior, no seio da comunidade científica de estudos de género, persistem visões que são concorrentes sobre o estatuto disciplinar do estudo de género, do ponto de vista epistemológico, e todas estas visões pressupõem estratégias políticas e organizacionais específicas de institucionalização. Desta literatura iremos recuperar os modelos teórico e tipologias de estágios e perfis de especialização e respectivos indicadores, nomeadamente aqueles que têm sido propostos no âmbito de estudos de estudos comparativos de nível europeu de larga escala, como é o caso do conhecido por Gabriel Griffin, e nestas propostas a institucionalização dos de género é delimitada em seis fases básicas, desde uma fase ativista, na qual os módulos individuais opcionais começam a aparecer dentro das disciplinas tradicionais, até à fase de autonomia, em que os estudos de género funcionam como qualquer outra disciplina, com a mesma acreditação, financiamento e direitos de graduação. Portanto, iremos recuperar estas tipologias para o nosso modelo teórico-analítico do nosso estudo. Adoptámos também a tipologia de integração do estudo de género de corda e media, que divide as abordagens autónomas, independentes e abordagens integracionistas em quatro formas que são diferentes de integrar a respectiva de género nos estudos. A abordagem autónoma, que compreende a criação de programas de estudos de género específicos. A abordagem particular, que implica a criação de módulos e unidades curriculares específicas de género, mas que são individuais e integradas em cursos das disciplinas tradicionais. E, muito semelhante a esta abordagem, a abordagem intercursos, que também compreende o estabelecimento de estudos de género através da introdução de unidades curriculares de género, mas não apenas num curso, mas em vários cursos. E, portanto, uma abordagem intercursos. E, por fim, a abordagem transversal, aquela que mais se identifica com o ensino de género e que no nosso estudo, ainda nesta fase, apresenta uma forma muito minimalista e estrita daquilo que é, efetivamente, uma abordagem transversal na integração do género no currículo, mas na qual o recurso às teorias, aos métodos e aos estudos de género, constituem uma parte integrante do ensino-aprendizagem. Por exemplo, através da introdução de conteúdos de género nos programas das próprias unidades curriculares, sem que os estudos de género sejam o foco da análise. No nosso estudo, integramos, então, esta dupla abordagem, que combina o mapeamento da oferta específica em estudos sobre mulheres de género e feministas, isto é, de programas de estudo e unidades curriculares em que o género é o tema central, e da oferta não específica de estudos de género, aquela que se identifica mais como mainstreaming e que considera a animação de género nos conteúdos das unidades curriculares, sem que o género seja o centro da análise. Para mapear a presença de programas com frentes de grau e unidades curriculares específicas, sejam individuais, sejam intercursos, foi realizada uma análise de conteúdo dos planos de estudo, vou chamar de título de curso, de todos os cursos de primeiro, segundo e terceiro ciclos oferecidos no universo das instituições do ensino superior em Portugal. Já o mapeamento da disponibilidade de unidades curriculares com dimensão de género exige uma consulta mais aprofundada, por essa razão foram selecionadas unidades curriculares obrigatórias numa amostra probabilística de cursos do primeiro ciclo de estudos das diversas áreas de formação e educação. Do total de 667 cursos listados no índice de cursos da direção geral da educação, selecionámos então 134, escolhendo o equivalente a 20% de cada área formativa. A análise do conteúdo dos planos de estudos e dos programas curriculares foi feita a partir da consulta dos websites das instituições de ensino superior, mediante um processo de busca a partir de 44 palavras-chave que identificam a presença de conteúdos dos estudos sobre mulheres, género e feministas, seguida naturalmente de uma verificação muito apurada para identificar falsos positivos. E então passando aos resultados, e gostaria de traçar aqui um quadro muito animador, mas a tomo será um bocadinho negativa, mas sempre com a esperança de que poderá, há muito corrente em frente para mim. Então o quadro geral de integração dos estudos de género no currículo do ensino superior em Portugal, que é desenhado pelos nossos estudados, pode ser classificado como um incipiente e que reflete exatamente o processo de institucionalização deste campo de estudos que tem sido descrito como tardio, precário, ambivalente, individualizado e parcial no nosso país. Portanto, de um modo geral, o género não faz parte do conhecimento geral proposto pelas instituições instituições do ensino superior em Portugal, sendo que apenas cerca de um terço das instituições e 5% dos cursos integram estudos de género no seu currículo formal, independentemente da estratégia de incorporação institucional adotada, isto é, adopte-se uma estratégia de transversalização ou de uma estratégia de autonomia dos estudos de género. Do que toca ao tipo de abelagem prosseguida, os nossos dados revelam um quadro plural de integração das questões de género na oferta formativa, o que aponta para uma estratégia de incorporação institucional, que é a eclética e mista. Tomando como referência o universo dos cursos, nós vemos que a abordagem transversal apresenta uma maior frequência relativa, tendo sempre consciência de que se trata de uma abordagem transversal em sentido muito estrito, porque implica, neste caso, que em um curso haja uma, pelo menos uma unidade curricular, em que algum conteúdo de género seja integrado no seu desenvolvimento programático. Mas então, a abordagem transversal apresenta uma frequência de 7,5% de cursos do primeiro círculo, em que há pelo menos uma unidade curricular com a dimensão de género. A integração da dimensão de género é sobretudo visível nos conteúdos programáticos, portanto, naqueles tópicos programáticos cometidos nos programas das unidades curriculares, e menos valorizado nos objetivos de aprendizagem ou nas próprias bibliografias. As abordagens autónomas, por seu turno, apresentam, apesar de tudo, uma relevância muito significativa no campo geral da integração do género nos currícula, ainda que a presença de estudos autónomos, de estudos de género autónomos, se circunscreva no nosso país ao nível pós-graduado, portanto, aos mostrados e aos ultramentos, e seja marginal no universo das instituições de ensino superior em Portugal, já que apenas 6, no total de 99, nenhuma instituição privada tem programas específicos de estudos de género. Uma delas, a Universidade de Clínica, é uma das mais antigas. Todavia, se tivermos, apesar de termos, se tivermos como referência o número de instituições, a porcentagem de instituições com estes programas, a sua relevância seja curta. Se tivermos número de unidades curriculares específicas de género nestes cursos e o respectivo peso no total das unidades curriculares em que o género é o foco central, elevamos a importância dos estudos de género no panorama geral da oferta formativa de estudos de género, porque vemos que os programas conferentes de grau sustentam perto de um quarto, ou seja, cerca de 50 das 215 unidades curriculares oferecidas, no total da oferta de unidades curriculares específicas de género, e cerca de metade das unidades curriculares que são oferecidas no segundo e de ferro de círculos de estudo. E, portanto, isto aponta para, efetivamente, para a relevância e para a centralidade que ainda têm os programas de género na academia, no ensino de género em Portugal. Por outro lado, a ausência de cursos de primeiro ciclo na oferta de programas é paradigmática da ausência de reconhecimento do estudo de género como área de estudos autónomos, e que reflete, então, naquilo que a Maria do Marco Pereira tem falado de ausência de uma legitimação epistemológica consolidada no nosso país. Por outro lado, o elevado peso da oferta formativa em programas pós-graduados em estudo de género reflete uma estratégia de reforço e legitimação disciplinar dos próprios estudos de género, na senda desta afirmação ainda inacabada e em construção. Mas se, por outro lado, este peso elevado do estudo de género expõe também aquilo que também foi referido na sessão anterior, o caráter dietizado deste campo de estudos na viagem natural e a sua dificuldade ainda a infiltrar-se nas disciplinas tradicionais. As abordagens particular e intercurso, que ocupam um posicionamento intermédio entre as perspetivas mais autónomas e de transversalização nos currícula, são, apesar de tudo, proeminentes face às abordagens autónomas em programas conferentes de grau. Mas essa proeminência é sobretudo devadora da proporção elevada da oferta de unidades particulares individuais em cada um dos cursos. Além de abranger-se uma proporção significativamente mais baixa dos cursos quando comparada com a oferta particular, a oferta intercursos de cursos de género, está concentrada num número muito reduzido de instituições, número 4 das 99 instituições de instituição superior, um valor, aliás, que é inferior ao observado para a abordagem autónoma em programas conferentes de grau em estudos de género. Aliás, algo muito interessante é o facto de três das quatro instituições com oferta de unidades particulares específicas de género intercurso estarem entre as seis instituições portuguesas que têm cursos conferentes de grau, especificamente da Universidade de Coimbra, da Universidade de Minho e da Universidade Nova de Lisboa, e isto denuncia alguma proximidade destas duas abordagens. E esta proximidade é, de alguma forma, indicativa da influência dos próprios programas de estudos de género e feministas na criação de percursos interdisciplinares e, por outro lado, reflete, poderá refletir, poderá ser o resultado de esforços individuais de docentes que são coordenadoras desses cursos, que usam a sua visibilidade, prestígio, poder e ligações para fazer um mainstream nas suas faculdades, integrando o curso para além da sua disciplina de base, também em outros cursos nas suas faculdades, e isto remete para a tal ideia da personalização e individualização, que são, colocam obstáculos à sustentabilidade destes programas e destas iniciativas, para além da sua existência individual. Bom, e, não havendo tempo para explorar resultados mais detalhados em função dos diversos fatores que modelam os padrões de integração dos estudos de género em Portugal, dou conta de leituras das sumárias que suscitaram os dados e que expressam, de grosso modo, ainda os traços de uma integração marginal e assimétrica dos estudos de género nos currículos em Portugal. Então, os dados são reveladores de caráter acessório e precário dos estudos de género na estrutura curricular em Portugal, que são típicos de uma fase ativista de institucionalização, já que a oferta de unidades curriculares de estudos de género, particularmente aquela oferta de maior alcance, no primeiro ciclo de estudos, encontra-se fora do plano de estudos obrigatório, isto é, são unidades curriculares de caráter opcional e todas aquelas que são dadas nas disciplinas STEM, e, portanto, isto remete para a ideia de que o conhecimento de género é um conhecimento marginal, complementar, e não uma aprendizagem geral a desenvolver desde o início dos percursos académicos. Depois, a forte segregação horizontal da oferta de estudos sobre mulheres género e feministas e a sua concentração nas áreas das ciências sociais e artes e humanidades, portanto, não é nova, mas remete para uma interdisciplinaridade estrita, que o Cainá mais à frente vai explicitar a partir da abordagem da integração da perspectiva de género na investigação, mas em que os campos de estudo participantes são, conceptualmente, muito próximos e, normalmente, pertencem a um domínio muito amplo e comum, nomeadamente as ciências sociais, dentro das ciências sociais, a sociologia, a antropologia, a psicologia e, quando há comunicação, portanto, quando há interação entre estes grandes domingos, é sobretudo com o domínio das humanidades e das artes, da história, a filosofia e, portanto, conceitualmente e epistemologicamente muito próximos. As áreas da saúde e da proteção social têm uma maior presença na abordagem transversal, isto é, enquanto a integração de estudos géneros específicos acontece, sobretudo, nas áreas das ciências sociais e das humanidades, a integração da perspectiva de género nas unidades curriculares é, sobretudo, presente nas áreas da saúde e da proteção social. E, por fim, em termos do perfil institucional, temos também a conhecida menor centralidade do ensino privado e polintécnico, seja como disciplina autónoma, seja como subdisciplina das disciplinas tradicionais. No ensino público e universitário, a oferta é mais precoce, isto é, inicia logo no primeiro ciclo, é mais abrangente e diversificada em termos de estratégias de incorporação institucional. E daqui decorre a hipótese de uma maior aplicação das abordagens transversais, em termos de mainstreaming, ao perfil do ensino de natureza mais aplicado e profissionalizante, como é o caso das instituições do ensino só politécnico, enquanto nas universidades, as unidades curriculares específicas de género encontram melhor condições para se desenvolverem em instituições de maior dimensão e com um perfil mais teórico ligado ao saber pensar e à análise crítica. Portanto, estas são algumas linhas gerais destes cruzamentos, mas que poderei explorar mais detalhadamente na discussão, ao que poderei trazer também alguns gráficos. E agora passo a palavra, já um bocadinho para ultrapassar o meu tempo, passo a palavra muito rapidamente. Tchau. Boa tarde. Eu vou, como já foi o professor Murchina, já vou apresentar os dados que temos a trabalhar pela aplicação dos objetos de género nos grupos de sociologia e de história. Vamos lá para fazer um breve enquadramento, falar um bocadinho do processo de seleção de metodologia, depois de falar dos resultados, depois temos analisado um panorama geral na amostra, de uma forma mais sistemática. Escolhemos duas áreas que achávamos que se constituíam historicamente como terrenos particularmente férteis ao desenvolvimento dos estudos de género, de sociologia, por ser uma das áreas de melhor produção da área não sistemática, e porque em Portugal, sejam seis dos sete cursos específicos da EMGF estão classificados como sendo a área de sociologia, e de uma análise das suas referências geográficas, de questões curriculares, a maior parte das referências são da área de sociologia e história, porque foi uma das áreas, através dos primeiros investimentos académicos, do ativismo feminista, através da história dos números. Para apurar a integração dos EMGF nestas áreas científicas, analisamos em cada uma delas as fichas das unidades curriculares obrigatórias de todos os cursos, em todos os ciclos de estudo, e do ensino público e privado das duas áreas. Este universo de análise foi definido com base num motor de pesquisa do site da GER, que só incluiu cursos que têm na denominação a palavra de sociologia e a história respectivamente. Portanto, os cursos que estão na área de sociologia, mas não têm nome de sociologia ou de alguma coisa, foram excluídos. Para além desta exclusão automática, decidimos também excluir todos os cursos específicos da EMGF. Por um lado, porque esta análise excluía alguns deles, mas não outros, e portanto ficava um bocado desigual, e também porque achámos que, por definição, os cursos da EMGF querem-se interdisciplinares e autónomos, e, portanto, achámos que é um variado que não foi assim de estar a associá-los a uma área específica. A identificação do conteúdo das fichas da unidade curricular foi feita por recurso ao mesmo grupo de palavras-chave que utilizámos para a amostra. E, por além disso, registámos as unidades curriculares optativas particulares da EMGF, portanto, aquelas que faziam uma referência ao género no nome, a sociologia do género, a sociologia da família, que fomos encontrando. Identificámos dois tipos, recomendo mais uma vez a tipologia da Corte Indeque, mas identificámos a integração de uma abordagem particular, portanto, em dados curriculares em que o tema central é o género, e a integração é a abordagem universal, que são unidades curriculares de outras temáticas, onde, em alguma parte do programa, é integrado uma temática do género. que é o género de artigo. Agora, começando aqui com os resultados, em primeiro lugar, só notar que a história tem muito mais cursos de sociologia, tem mais duas de sociologia, no entanto, ao nível da integração dos EMGF, dentro das 724, os seus obrigatórios que nós analisámos, o género é abordado apenas em 41, representa-se 7,5% do total, deste 7,5%, deste 7,5%, 5,1%, são de uma abordagem transversal, portanto, o género é só abordado em qualquer parte do governo, e só em 4, 10,6%, é que é numa abordagem particular, ou seja, em que o género é a temática central. Em sociologia, dentro dos mesmos cursos, encontramos uma maior integração das temáticas de género, em 289, com grandes culturais obrigatórios, 64, portanto, equivale a 16 por 16,5%, integram géneros de alguma maneira, e destes, 64, 65, são na abordagem transversal, e apenas 9 são na abordagem particular, portanto, basicamente, o que importa de ter é que, em história, é menor do que em sociologia, mas mesmo em sociologia, é uma integração relativamente baixa. Analisando estes cursos, analisando os problemas dados em função do ciclo de ensino, os pontos que importam, os pontos que importam, os pontos que importam reter, é que, em primeiro lugar, para enquadramento, vemos que o número de cursos, em história, em sociologia, é semelhante ao primeiro ciclo, no primeiro ciclo, no entanto, enquanto que sociologia não tem mais ou menos o mesmo número de cursos, no segundo, terceiro ciclo, na história há uma multiplicação dos cursos. A nível da integração, propriamente, das questões do MGR, a sociologia também mantém, mais ou menos o mesmo, uma proporção mais ou menos igual ao longo dos ciclos, há um bocadinho mais no primeiro ciclo, mas isso também se pode explicar pelo número muito maior de unidades curriculares que eu tenho, que permite uma maior exploração de várias sistemáticas, que é o mesmo género, e também porque o segundo e o segundo ciclo, também tem uma orientação mais prática, e, portanto, explicará uma grande diferença, porque no primeiro ciclo de sociologia, a integração estava aos 18% e depois no mestrado e doutoramento, quando aos 14% ou 12%. Em história, a integração no primeiro e no segundo ciclo é semelhante, é de 7,5%, mais ou menos, Nos doutoramentos, que é praticamente nulo, há apenas uma unidade regular obrigatória que integra género, com uma perspectiva de abordagem transversal, isto equivale a meio ponto percentual. E já agora, mesmo assim, o doutoramento é onde há mais custos em histórico. Há mesmo uma audiência total. Agora, analisando os dados, analisando a integração nas várias instituições, e começando por Sociologia, mas eu só note que só havia um curso de Sociologia, só havia uma universidade privada com curso de Sociologia, que era lusófono, de variedades de tecnologias, e nesta universidade não havia nenhuma enuncia obrigatória com conteúdos EMG, havia apenas uma optativa. Dentro do ensino público, as universidades que têm mais cursos em Sociologia são o Coimbra de Lisboa, ou seja, ensinam-se relativamente, como está apresentado, e são também, em termos absolutos, as que têm mais unidades curriculares, que integram género. No entanto, em termos do seu peso relativo, face à totalidade das unidades curriculares obrigatórias, a universidade que integra mais conteúdos de género é o ISCTEIU, com cerca de 20%, depois a Universidade do Coimbra, com 25%, depois a do Porto, com 23%, e só depois a da Lisboa, com 17%. Contudo, apesar do ISCTEIU ser destas quatro, que integra mais conteúdos de género, é o único que não tem nenhuma enuncia obrigatória numa abordagem particular, que integra só numa abordagem transversal, que aponta para o relativo sucesso desta segunda abordagem, mas com pouco investimento numa abordagem particular. A Universidade de Coimbra destaca-se ainda, a nível da oferta de unidades curriculares optativas, que têm sete, muito mais do que qualquer outra universidade, e a nível dos ultramentes também é das universidades que têm mais unidades curriculares obrigatórias em género nos ultramentes. Têm seis, nas outras universidades, o máximo que havia uma destas seis, uma delas é numa abordagem particular, e os restantes numa abordagem transversal. Antes de passarmos para a história, só fazer duas notas relativamente a estes dados, é que, por exemplo, relativamente, particularmente à Universidade de Lisboa, ela difere dos restantes estudantes, porque ela agrega vários institutos que têm cursos de sociologia autódromos, e, portanto, eles concorrem com si, e o peso relativo de cada uma delas é um bocado diminuído. Por exemplo, se estivessem a avaliação do ISCS, teria uma integração maior do que aquela que apresentava aqui. Imagina, não fiz essa avaliação, mas, pronto. Outra nota a entender, de passarmos para a história, é aquilo que eu disse no início, o facto de nós não termos incluído aqui os cursos específicos em género, também penaliza, nesta avaliação, nesta análise, todas as universidades que têm cursos específicos de género, que se fossem incluídos, teriam uma integração no primeiro ano. A nível da história, a Universidade de Lisboa é, de longe, a universidade com mais cursos, tem mais cursos, tem 17, a segunda universidade com mais cursos é 9, e tem apenas 10. No entanto, dentro destes cursos e todas as suas unidades curriculares, apenas 2,5% das unidades curriculares obrigatórias aqui integram conteúdos de género. Por contrário, isto diz que tem, mais uma vez, a instituição, com a maior integração dos EMGF, as unidades curriculares obrigatórias, tem 100 cursos e 16 unidades curriculares, e, no total, 11 unidades curriculares de conteúdos de género. Fica mais ou menos nos, portanto, 20%. No entanto, mais uma vez, todas elas são de uma abordagem transversal, portanto, não têm nenhuma abordagem particular. Há uma tendência, portanto, nestes dois cursos, desta instituição. Efetivamente, unidades curriculares numa abordagem particular só existem na Universidade de Lisboa, que são três da Universidade Autónoma, que é uma universidade privada, e unidades curriculares mais optativas, só a conseguir identificar, na Universidade de Lisboa e na Universidade de Política. Agora, um bocadinho mais em concreto, às poucas unidades curriculares particulares, essas que são especificamente de género, em sociologia, importa notar que das nove, seis delas são sobre família, portanto, não sobre o género em si, e mesmo uma das outras três é a clínica de violência de género, portanto, o género está em relação com uma outra automática. Acho que isto é o principal dado desta informação, que, de um universo tão pequeno, de universidades particulares que analisam as questões de género, mesmo dentro deste pequeno número, muitas delas não são sobre o género em si, são sobre o género. Em História, são só estas quatro, são todas especificamente sobre género, e destaca-se já a tendência, que está muito mais presente na História, de focar particularmente as vivências femininas, das mulheres. para terminar, fizemos uma análise da frequência com que as palavras apareciam nas fichas dos linguagens corporais, para tentar encontrar algumas temáticas mais frequentes. Em Sociologia, as palavras mais frequentes são os termos mais frequentes na família e género, e a seguir, com frequência já bem menor, são a desigualdade, feminismo e sexualidade. Em História, as palavras que mais são utilizadas são a relação de género e família, e depois com menos frequência também, aparece mulher e feminilidade. Comparativamente, interessa notar que quem em Sociologia, há uma presença muito maior de todas as palavras afetadas à sexualidade, que conectam todos os temas de identidade e orientação sexual, que na História está acolada ao vento, portanto, indicará-nos um maior foco nestes temas na Sociologia e na História. Inversamente, a presença muito marcada dos termos mulher e feminilidade, na História apontará ao lado para a própria História, da Disciplina da História, ou da Contravação de Desenvolvimento através da História das Mulheres, é uma tradição a que se mantém aparentemente fiel. Já em Sociologia há uma ausência total, praticamente, destes termos, que poderá apontar para uma neutralização e uma abstração teórica no tratamento destes temas, que poderá ser vista, é apontado ainda na História, como uma estratégia de legitimação científica, eventualmente. Há ainda apontar à ausência total de, quase, a palavra sexo. Quase, quer dizer, de género é sempre das primeiras, sexo é praticamente existente, porque, como eu mostro, a prevalência, sem dúvida, da perspectiva construtivista sobre o assunto. Bom dia a todas e a todos. Houve, então, essa posição de ser o último orador. Bom, então, diferentemente das falas que me antecederam, das nossas colegas, o foco da minha apresentação estará na presença dos estudos sobre as mulheres de gênero e feministas, na produção científica, e não necessariamente no ensino. Eu trago alguns resultados preliminares da análise bibliométrica que nós realizamos da produção portuguesa dos estudos de gênero, publicada entre 1995 e 2021. A minha fala está estruturada em quatro momentos. Primeiramente, eu buscarei contextualizar a bibliometria e mencionar alguns estudos que aproximaram essa abordagem metodológica dos estudos de gênero. Em seguida, eu farei alguns apontamentos sobre o design da nossa pesquisa com foco especial nos procedimentos que nós mobilizamos para a recolha dos dados bibliográficos. Depois, eu apresentarei de maneira bastante sucinta alguns dos resultados preliminares das nossas análises e, por fim, eu proponho algumas possíveis linhas interpretativas que podem ser exploradas a partir dos nossos resultados. Então, a título de contextualização, breve contextualização, nós podemos definir a bibliometria enquanto um estudo quantitativo da produção bibliográfica de uma determinada área de estudos ou disciplina. Uma análise bibliométrica nos permite explorar o processo de desenvolvimento da produção acadêmica escrita de um determinado campo de estudos, evidenciando padrões e tendências que têm marcado tal corpus bibliográfico. Com recurso à bibliometria, nós podemos produzir diversos importantes indicadores, como, por exemplo, as taxas de crescimento do número de publicações em decorrer do tempo, participação relativa de diferentes instituições e áreas científicas e as redes de colaboração que são estabelecidas entre instituições ou mesmo entre autores. Poucas foram as incursões bibliométricas no âmbito dos estudos sobre as mulheres de gênero e feministas portugueses. Das poucas investigações anteriores, nós podemos destacar um artigo que teve entre as suas autoras, a professora Virginia Ferreira e a professora Cristina Vieira, que foi publicado em 2020 na Execo e teve como foco a publicação de artigos na revista Execo e Faces de Eva entre 1999 e 2019. Nós também realizamos, já no âmbito do nosso projeto Engender, uma análise bibliométrica que teve como foco as referências indicadas nas fichas das disciplinas que compõem os sete cursos conferentes de grau em estudos sobre as mulheres de gênero e feministas atualmente disponíveis em Portugal. Esse estudo produziu um artigo que foi publicado no ano passado. No entanto, ainda não foram realizados em Portugal estudos bibliométricos abrangentes da produção nacional dos estudos de gênero. Cabe também ressaltar que uma das principais contribuições do presente estudo consiste nesse esforço de apropriação da bibliometria a partir dos estudos de gênero. De fato, muitas das anteriores análises bibliométricas realizadas em outros países sobre a produção do campo foram conduzidas por autoras pouco familiarizadas com os debates teóricos dos estudos de gênero e também em relação às necessidades próprias do percurso de construção desse campo. Sendo assim, acreditamos que nós nos colocamos em uma posição privilegiada para articular os indicadores quantitativos bibliométricos com a já vasta literatura que tem abordado, pelo menos desde meados da década de 90, esse processo de construção do campo dos estudos de gênero em Portugal. Isto posto, nós definimos com o principal objetivo desse nosso estudo bibliométrico mapear em linhas gerais a produção bibliográfica portuguesa específica dos estudos de gênero publicado entre 1995 e 2021. Para tanto, nós recorremos, enquanto a nossa fonte de dados bibliográficos, às plataformas Web of Science e Piscopos. Dada a restrição de tempo que nós temos hoje, o PT em trazer os resultados das análises que tomaram como base os dados da Web of Science. De todo modo, é importante ressaltar que as tendências que são aqui observadas, elas, em grande medida, são entoadas nas análises que fizemos também com base nos dados da Espos. Portanto, elegemos os seguintes objetivos específicos desse nosso estudo. Primeiramente, identificar as principais áreas temáticas que têm estruturado a produção dos estudos de gênero em Portugal. Mapear as principais redes de cooperação interinstitucional estabelecidas a nível nacional. E, por fim, identificar as obras que mais exerceram influência sobre a produção nacional do campo. E, para isso, nós recorremos à análise das referências mais frequentemente citadas no nosso pódio. Definimos um procedimento de coleta de dados dividido em três fases. Primeiramente, elaboramos uma lista de 98 palavras e expressões que denotam vinculação ao campo dos estudos de gênero a serem pesquisadas nos títulos dos documentos indexados na Web of Science. Essa lista foi construída a partir da revisão extensa de estudos bibliométricos anteriores sobre a produção da área e envolveu também a necessária adaptação dos termos à realidade do campo em Portugal. Coletamos também todos os documentos portugueses categorizados pela Web of Science como pertencentes à área de Women's Studies. E, por fim, também recolhemos todos os trabalhos indexados na plataforma, como tem no seu tópico de investigação os Gender Studies, Women's Studies e Feminist Studies. Para os propósitos do presente estudo, publicações portuguesas foram definidas como todas aquelas que contavam com ao menos uma autoria afiliada a uma instituição nacional. A pesquisa inicial produziu um total de 1.588 resultados, que, após uma limpeza manual dedicada à necessária exclusão de falsos positivos, foram reduzidos para um total de 1.309 registros validados. utilizamos nas análises o software BibExcel, que é um software especializado para a produção de digitadores bibliométricos, e o software VotViewer, que é um software utilizado para a criação de mapas de co-ocorrência e de cooperação. Então, partindo brevemente aqui para alguns dos resultados preliminares produzidos nessa análise, quanto à evolução do número de publicações no decorrer do tempo. Nós identificamos uma tendência geral de crescimento, sendo observável um significativo salto no número de publicações a partir do início da década de 2010. Observamos, por exemplo, que entre 2001 e 2010 nós tínhamos uma média de 11.9 publicações por ano. Já entre 2011 e 2020, essa média saltou para 99.7 publicações ao ano, um valor praticamente nove vezes maior do que o da década anterior. A tendência de crescimento também fica clara ao observarmos que o pico da produção ocorreu em 2021, no ano em que tivemos 178 publicações na área, sendo este o último ano de análise da nossa série temporal. Também identificamos uma tendência de crescimento do número de áreas de investigação que contribuíram para a produção nos estudos sobre as mulheres de gênero e feministas. É importante ressaltar, no entanto, que as áreas participantes na produção do campo são, em sua maioria, pertencentes a uma mesma grande área científica, nomeadamente as ciências sociais, com a rarefeita presença de outros rancos do saber, como, por exemplo, as ciências naturais e as tecnologias. Desse modo, e como mencionou minha colega Antônica Lopes, podemos afirmar que as tendências observadas evidenciam uma interdisciplinaridade de natureza restrita. Isto é, uma dinâmica interdisciplinar que convoca áreas cujas concepções teóricas, metodológicas e epistemológicas são, em grande medida, harmoniosas ou coincidentes. Já este dado que eu apresento pode ser importante para bibliotecários ou mesmo instituições interessadas em construir acervos que contemplem a produção portuguesa nos estudos de gênero. Temos que a distribuição de artigos portugueses na área segue a chamada Lei de Bradford. É uma das três principais leis da bibliometria que prevê que uma parcela considerável da produção bibliográfica de uma determinada área de estudos é concentrada em um número relativamente pequeno de veículos. No caso dos estudos de gênero portugueses, mais de um terço dos 1.047 artigos publicados entre 1995 e 2021 estavam presentes em apenas 43 revistas. Aqui nós temos um mapa de co-ocorrência das 14 instituições portuguesas que mais publicaram o campo dos estudos de gênero, assim como as redes de cooperação que são estabelecidas entre elas. O tamanho desses círculos reflete o volume da publicação de cada instituição, enquanto as linhas variam em espessura de acordo com a frequência de cooperação entre elas. Foram identificados oito clusters, oito diferentes clusters, isto é, grupos de cooperação. Temos, por exemplo, que as cinco instituições que mais publicaram na área estão organizadas em três diferentes clusters. Um cluster que agrupa a Universidade de Lisboa e MCT, um cluster que une a Universidade do Porto e a Universidade do Minho, e a Universidade de Coimbra que não foi agrupada junto a nenhuma outra instituição. Já este é um mapa de co-ocorrência... Espero que seja uma ótima... Vamos nos preparar para alguma refeição, gente. Vou passar rápido... Este é um mapa de co-ocorrência das 95 palavras-chave, mobilizadas cinco ou mais vezes em publicações entre 1995 e 2021. Em semelhança ao mapa anterior, o tamanho dos círculos varia de acordo com o número de ocorrência de cada uma das palavras e a espessura das linhas varia segundo a frequência de ocorrência conjunta de duas palavras. Podemos interpretar os nove clusters identificados como representando as nove principais áreas de investigação nos estudos sobre as mulheres de gênero e feministas portugueses. A título de breve exemplificação, já que nós não temos tempo para nos aprofundar em cada um dos clusters, temos que, no cluster 1, o agrupamento de termos como homofobia, gay, man and homosexuality denota uma linha investigativa atenta às sexualidades e, em especial, às sexualidades não normativas. Este cluster... Não é um cluster. Mas eu passarei. Denotando uma linha investigativa atenta à sexualidade e, em especial, às sexualidades não normativas, este cluster também agrupa palavras como prejudice e bullying, evidenciando uma sub-área de estudos, dos estudos de gênero portugueses, e tem dado especial atenção às formas de violência material e simbólica que vitimam indivíduos cujas sexualidades frustram as expectativas normativas. Já o cluster 2, temos o agrupamento de um conjunto de palavras relacionadas à saúde, em especial, depression and anxiety. A grande presença de termos associados a formas de sofrimento psíquico expressa, portanto, o fato desta área de investigação ser fortemente devedora das contribuições advindas da psicologia. Ao analisarmos de maneira mais detalhada o cluster 1, vemos que as formas de parentalidade não normativas também figuram enquanto um tópico recorrente de investigação. A frequência de Covid-19 em C2, por sua vez, demonstra que a pandemia figurou como um tópico de especial interesse para os estudos de gênero em Portugal. A análise das transformações na frequência do uso de determinadas palavras-chave no decorrer do tempo também suscita algumas questões. Nós identificamos, por exemplo, um aumento considerável da presença de palavras-chave associadas às sexualidades não normativas a partir da segunda metade da década de 2010. E, de modo similar, temos um aumento da frequência de utilização de interseccionalidade a partir de 2015. Em sentido oposto, observamos um progressivo declínio da presença dos termos women, sex e feminismo, no decorrer dos últimos dez anos. Quanto às referências citadas no nosso corpus, Gender Trouble, de Judith Butler, figura enquanto a referência mais citada na produção bibliográfica portuguesa nos estudos sobre as mulheres de gênero e feministas. Ao lermos este dado em conjunto com os outros resultados do nosso estudo, podemos afirmar que não apenas as sexualidades não normativas têm se afirmado na última década como um importante tópico de investigação, mas também que essa transformação temática tem sido acompanhada por um fenômeno também ao nível teórico, com a consolidação das teorias queer em especial, enquanto uma importante perspectiva político-teórica nos estudos de gênero do país. Este dado é colaborado ao analisarmos as demais obras que compõem a lista das vinte referências mais citadas em nosso corpus. Entre elas, temos outro texto da Judith Butler, em Doing Gender, assim como o artigo de Weston Zimmerman, Doing Gender, que foi uma referência bastante influente na construção da teoria da performatividade de gênero da Bump. Temos também, entre as obras citadas, dois livros da Raven Connell, Masculinities of Gender and Power, e o seminal artigo da Pibble in Hampshire, acerca da noção de interseccionalidade. A lista das vinte obras mais citadas conta com a presença de apenas duas obras de autoria portuguesa, Masculino e Feminino, de Ligia e Amâncio, e estudos sobre a discriminação em função da orientação sexual e da identidade de gênero, de Conceição Nogueira e João Manuel de Luqueira. Estes dados colocados, então, apresentam aqui algumas linhas interpretativas que talvez nós poderíamos explorar e propor para debate. Primeiramente, a evolução do volume de publicações no decorrer do tempo parece ecoar o que Maria Luma Pereira tem chamado de boom dos estudos sobre as mulheres de gênero e feministas em Portugal nos anos 2000. A autora sublinha o considerável crescimento da presença institucional do campo, ocorrido durante a década de 2000, e que envolveu, entre outras dimensões, a ampliação considerável da oferta formativa especializada na área, a criação de diversos núcleos e grupos de estudo, e combinou com a criação do CIECO em 2012. Os nossos dados mostram que esse boom, ao nível da presença institucional, se fez mais claramente observável ao nível da produção bibliográfica a partir da década de 2010, e parece se estender até os dias de hoje. Nossa análise das redes estabelecidas entre as instituições sugere o fator geográfico enquanto importante elemento condicionante dos padrões de cooperação. De fato, como vimos anteriormente, as cinco instituições que mais publicaram na área estabelecem as relações de cooperação que seguem o padrão regional. A Universidade de Lisboa e a Esquite formam um cluster de cooperação próprio, a Universidade do Porto e a Universidade do Ninho formam na região norte outro cluster, enquanto a Universidade de Coimbra, região central do país, não estabelece com as outras instituições relações de cooperação que caracterizariam um cluster particular. Os dados também refletem um processo de crescimento e consolidação dos estudos sobre as sexualidades normativas a partir de meados da década de 2010, seguindo uma tendência observável a nível global. É também identificada a recente recessão da perspectiva interseccional dos estudos de gênero português, que tomou parte em especial a partir de 2015. E, por fim, o declínio da presença dos termos women and sex na produção português na área nos permite indagar se essa tendência reflete um processo mais amplo de transição paradigmática nos estudos de gênero do país, caracterizada pela emergência e consolidação de perspectivas político-teóricas assentes em posicionamentos socioconstrutivistas e um simultâneo declínio de posições teóricas que formam aquilo que se convencionou no real de feminismo da diferença sexual. Com essa transição, as categorias mulher e sexo passam a ser menos mobilizadas na tradução da área, por serem entendidas pelas posições teóricas agora dominantes como marcadas por determinado essencialismo biológico residual, sendo dado o privilégio, portanto, a categorias que enfatizam este caráter fundamentalmente construído das diferenças sexuais. Eu espero que ninguém tenha passado o final da foto. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.